Olá, meu nome é Ivo. Olá, meu nome é Igor. E o nosso tema é... 7 Índios para promover a segurança do problema. Fizemos um perfil falso no Facebook. Chama-se Daniel e tem 18 anos. Pedimos em amizade várias raparigas. A rapariga que estivemos a falar nos últimos dias chama-se Bruna. E combinámos a encontrar-nos na escola dela. Já estou na escola dela e agora vamos nos encontrar no sítio em que nós combinámos. Nós já estamos aqui e vamos agora até com ela. Venham. Mas quem és tu? Não tens nada a ver com as fotos? Se foi tão fácil saber a informação sobre uma rapariga, imaginem a facilidade que é em relação às publicações. Enquanto a gente, não tens nada a ver com as fotos. O nosso intuito de resistência. Agora os mais mãos podem ensinar aos mais velhos. Então vá bem. Isto é muito simples. Então é aqui que fica a internet? Não. Aqui é onde podes acender a internet. Ela fica fora do portátil. Então fica aonde? Está em todo lugar. Com Deus? Não. A internet é como se fosse uma série de cabos ligados por todo o mundo. Mas, bom, não é Deus. Não é Deus. Mas Deus é único. Então há lá. Há lá não existe. Oh mãe, é uma coisa omnipresente. Estás a ver? Então é com Deus. Oh, deixa lá. Isto. O Facebook, olha. Mãe, inventei uma palavra massa. Olha, pode ser o nome do teu pai José. Não, mãe. Isto é muito fácil. Conseguem facilmente tratar na tua conta. Diz outra. Ah, já sei. António. Quem é o António? É o nome do meu primeiro namorado. Então, como última dica, converse muito com os seus filhos sobre os problemas para mãe. Tchau.